MÚSICA MÚSICA Então, a proposta da vida aqui é que a nossa vida toda seja uma oração. Porque isto é mais uma possibilidade que nós temos de ter uma vida real. De ter uma vida dentro daquilo que está planejado pelo ser interior. Agora, nós todos temos um destino, todos temos uma tarefa, todos temos um caminho. E é muito fácil desandar, é muito fácil desviar. Porque as pressões da vida material, as pressões da vida humana, as nossas próprias pressões como ser humano, tendem a desviar disto. Se nós não temos esta proposta de ter toda a vida para isto, não sei se a gente vai conseguir orar de verdade. E como todos nós sabemos que o que mais o planeta precisa neste momento é da força que as orações geram. Então, estaria na hora de nós assumirmos um pouco mais esta tarefa. Uma tarefa planetária, não é? Para nós. Vamos lá. 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 O que é isso?